Quem foi os caras que você falou que você já conhece uns caras foda aí? Quem foi um foda que você conheceu e que foi bacana? Então, quando eu trabalhava na Marvel, eu esbarrei com muita gente. Conversar, cumprimentar e tal. Elizabeth Olsen. Acho que eu não dava conta não, mas os caras eram muito heróis. Paul Bettany, Anthony Mack, Sebastian Stan, atores, né? Já esbarrei com James Gunn, com a Margot Robbie. E viu, tipo, estando ali no set de gravação. E ele lá já não pode ficar pedindo pra tirar uma foto? Não, é totalmente profissional. E ali é uma mente livre pro ator. Ali não é... Inclusive, é muita segurança pra você entrar lá dentro. Engraçado, cara. O ator é livre. Vou fazer um corte dessa parte, vou colocar no Reels e os caras vão comentar assim. Não, 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 não. Com certeza, tá acontecendo isso. Quando eu trabalhei no Tic Teco, eu trabalhei direto com os produtores do Rei Leão. Então, eu conheci pessoas que, às vezes, no mundo dia a dia, principalmente no Brasil, as pessoas não conhecem. Mas pra quem tá na indústria, são nomes fodas, são nomes de peso. Demais, né? Em cenas que eu fazia, igual a minha empresa, ela tem um relacionamento muito bacana com o Michael Bay. O Michael Bay quer que o próximo filme dele venha pra minha empresa. Então, são pessoas que, indiretamente, eu tenho contato ali. Eu consegui carta do cara que é um dos braços direitos do James Cameron pro meu visto de trabalho. O cara fez a carta pra mim de recomendação pra eu me dar o visto de trabalho, pra eu ficar nos Estados Unidos trabalhando na indústria. O cara é braço direito do James Cameron. É, fica mesmo. E aí, e outros atores que trabalhou com o James Cameron. Eu tive um dos meus amigos lá. Ele trabalhou três anos no Avatar. Ele trabalhou até no Avatar 5 já. Ele ficou três anos na empresa do James Cameron. Trabalhou nos 5, no Avatar 2, 3, 4, 5. E ele trabalhava ali junto com a equipe. Ele via as cenas da Kate Wiesler debaixo d'água, eles gravando ali dentro do... E ele me contando as histórias e tal. Mas vai ter mais Avatar, então? Até o 5. Vai até o 5? Vai até o 5. Previsão 2030, alguma coisa. E já, tipo, tá pronto o 3 e já tá pronto. O 3, ele tá praticamente todo gravado. Já tá em pós-produção. O 4 e o 5 já tem cenas gravadas. Mas aí eles ainda vão recravar. Qual que é a cena que você gostou do 5? Ah, eu não vi. Não sei de nada. O meu amigo só me disse que o 4 é o melhor. Sério? Sério. Nossa, mano. Mas eu não faço a mínima ideia da história. Eu não faço a mínima ideia do que vai ser. Mas nesse sentido, você perguntou a questão de conhecer pessoas fodas. É nisso. Eu conheço pessoas que fazem parte da academia. Meu chefe mesmo, ele faz parte da academia. Ele vota no Oscar. Nossa. Ele pode votar no Oscar. E em paralelo, você vai também fazendo network de pessoas que conhecem pessoas. Igual a conhecer... A minha amiga trabalha com a maquiadora, que foi maquiadora da Lady Gaga na Sumestrela. São pessoas fodas. Então, você acaba que... Às vezes você não tem aquele contato direto. Mas se você precisar, você tem alguém que conheça alguém ali. E aí é a indústria que nem falei. Apesar dela ter o lado competitivo, ela é muito acolhedora em alguns sentidos. Então, e a indústria é resumida. Porque não tem, assim... Você não vê muita gente... É lógico, né? É assim. Mas você vê que sempre são os mesmos que estão ali. Tipo assim, os diretores são os mesmos, geralmente. Sabe? É o que você falou. Você não tem gente nova lá dirigindo filme. Você não tem... Os maiores, tem diretor pra caramba. É, mas você percebe que lá... Porque ele já tá no máximo da indústria ali, né? Ele tá junto com a Marvel, ele tá junto com a Pixar. Sim. E essas são... Você percebe que são sempre os mesmos que estão girando ali, sabe? É aquela... É porque vai muito a questão... A questão da direção, eu falo que ela é... Até mesmo o mundo dos atores. É a questão da... Da confiança que o estúdio vai ter no você. Porque, querendo ou não, ele vai investir o dinheiro dele. Em você. Então, é diferente do tipo... E eu tô começando minha carreira agora. Como é que o estúdio vai me... Vai colocar 100 milhões na minha mão pra fazer um filme? Não vai. Ele não sabe que retorno vai ter isso pra ele. Diferente de um James Cameron. Porque se ele pedir um bilhão de dólares pra fazer um filme, A Disney vai assinar um cheque pra ele. Então, são diretores que já foram fazendo o nome deles. Lá atrás. E conseguindo... Criando isso. E a nova geração tá vindo com... Estão surgindo novos diretores que estão criando essas relações. Há 20 anos atrás, eu não sabia quem que era o Michael Bay. Que aí ele foi criando o nome dele. Estourou com Transformers. Que aí a gente não vai entrar no mérito se o filme é bom ou não. Mas estourou e deu dinheiro pro estúdio. Eu acho massa pra caralho. E você vê outros atores crescendo aí. O Marco Webb, que fez o Batman, que fez outros filmes. Que você vê que tá tendo reconhecimento. O próprio diretor de... Qual que foi o filme que ele fez? Agora ele fugiu. Nome de cabeça. Que o pessoal já... Ele já... Ah, o... Ah não, agora fugiu. Se eu lembrar, eu falo. Ah... Que o James Gunn super acreditou no potencial dele. Ah, o diretor de The Flash. Viu que ele tem uma... Conseguiu ver o potencial de adaptar um comic book pra tela. No lado cômico, no lado legal e já vai dar a direção de um dos próximos filmes da DC na mão dele. Então, confia no potencial da pessoa ali. James Gunn também. Muitos anos atrás, ninguém sabia quem era ele. Zack Snyder, ninguém sabia quem era ele. Ele ia fazer o Watchmen. É. Então, a nova... É o ciclo, né? Os diretores mais velhos vão se aposentar. Pô, não sabia que Snyder tinha feito o Watchmen. Ele é foda mesmo. Caramba, foi ele. O Watchmen é foda, não. O Watchmen é um foda. Então... Tinha que ter continuação, né, do Watchmen.